A moça, um homem que ia passando na moto, levou a moça, a mulher do bandido. Só para descer, ajuda aí, gente. Aquele ali é a polícia ali dentro, é? A polícia, tem vaga lá? Tem não, rapaz. Amigo, aconteceu com o UBREU aqui, agorinha, ó. Delegacia aqui de Caxias. O delegado estava fazendo um depoimento com o bandido aqui. O bandido, o delegado vacilou com a arma em cima da mesa. Na sala de depoimento, o delegado foi atingido, foi com bala, entendeu? Na delegacia aqui de Caxias, que há pouco, nesse exato momento aconteceu, entendeu? O delegado vacilou com a arma e o bandido afegou e atirou. E o próprio delegado.